Olá seguidoras do canal, aqui é Elisângela e a minha irmã Tatiana também está aqui estamos produzindo para a Feira Nacional de Artesanato no Expo Minas em Belo Horizonte você que acompanha o nosso canal é de Belo Horizonte região vai estar em BH de 6 a 10 de dezembro convido você a dar uma passadinha no estande do Sebrae vamos estar mostrando para vocês esses dias os bastidores e a importância que é as artesãs estarem mostrando o seu trabalho nessas feiras temos vários eventos no Brasil ao longo do ano tem a Mega Artesanal em São Paulo, tem a Feira Nacional de Artesanato no Expo Minas temos feira em Limeira, então é muito importante para o nosso portfólio para conhecer, fazer novas amizades e estar participando desses eventos então ao longo dessa semana vamos estar mostrando para vocês um pouquinho do que está rolando aqui no nosso ateliê aqui também é uma outra peça que nós estamos preparando para levar um joguinho da memória e você pode passar lá para estar comprando os nossos produtos ou então até mesmo para estar dando um abraço conhecendo a gente, tá? então novamente de 6 a 10 de dezembro estaremos no Expo Minas em Belo Horizonte abraço pessoal! aí desde já quero pedir que sempre curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal